Música 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 Quem vai fazer aniversário? Quem vai fazer aniversário amanhã? Música 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 Adivinha Música 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 Tô chocada com os comentários da minha última foto A foto é velha E eu achei e eu postei E eu postei porque eu realmente gosto E eu sou muito feliz Graças a Deus Porque as minhas pernas são magras E porque eu sou um ser humano magro Comentando Nossa, ela tá anorexa Nossa, vai se alimentar Nossa, faz uma academia Amigos, para com isso Primeiro de tudo, anorexia é uma doença muito séria Pra ficar brincando E tipo, nossa, ela tá muito magra Nossa, anorexa, nossa, não come, passa fome Tô um pouquinho assustada E envergonhada com o que li Mas tamo aí E eu me alimento muito bem, obrigada Sobre academia Eu preciso realmente voltar pra academia Porque eu tô muito sedentária O legal é que as minhas pernas, elas não juntam E eu acho isso o máximo É muito legal A minha perna não juntar uma na outra Então tipo, gente Assim Eu tô baixando um vestituno, inclusive Que na próxima foto eu vou postar Vou aumentar minha coxa Meus braços Porque vocês estão incomodados demais, né Então Já que eu posto foto pra agradar vocês Não porque eu realmente gosto É só pra agradar vocês Se vocês não estão gostando Eu tô bem triste Acho que eu vou fazer uma plástica Na verdade Quando uma pessoa fala que eu sou muito magra E nossa, eu sou um palito Eu fico muito feliz Porque assim, eu amo meu corpo Então tipo, é nóis E pessoas magras que nem eu Querendo ou não A gente já sofreu Como todo mundo Mas a gente também sofre piadinhas idiotas, tá